Bem, vamos falar de um assunto preocupante para muitas empresas que é falta de profissionais na área de tecnologia. Grandes corporações têm criado áreas específicas para desenvolver novos talentos no setor. E um dos exemplos é a Amazon. Um estudo encomendado pela unidade brasileira da Amazon mostra que o Brasil vai viver um quase apagão na área com um déficit de quinhentos e trinta mil profissionais de tecnologia até dois mil e vinte e cinco. E para falar sobre esse assunto nós vamos receber agora Andréa Leal que é gerente de treinamentos da AWS uma área da Amazon na América Latina. Andréa brigadíssimo pela presença aqui no Business. A Amazon Andréa é uma empresa enorme gigante de tecnologia e é uma das maiores empregadoras do mundo. Tem um milhão e meio de profissionais, isso evidentemente, no mundo. Essa falta de profissionais de tecnologia é uma das maiores preocupações da empresa hoje? É, Bruno. Primeiro, muito obrigado por me receber. É um prazer estar aqui com você. Um grande gargalo da área de tecnologia como um todo, de computação em nuvem especificamente, que é a área em que trabalha a AWS, a área da Amazon de um trabalho, é a falta de profissionais qualificados para trabalhar nesse setor. Então, hoje, é uma prioridade absoluta da empresa treinar talentos para poder trabalhar na área de computação em nuvem. Eu acho uma loucura isso, né? Que acontece não no Brasil, mas no mundo, que é um paradoxo que o mundo vive. Você vê países, incluindo o Brasil, com desemprego alto e você vê uma série de vagas em aberto que as empresas não conseguem preencher, isso com gente capacitada, né? Como é que vocês estão treinando essas pessoas? Vamos falar de Brasil. Como é que vocês treinam essas pessoas? Como treinar novos profissionais? Claro, claro. Eu vou dar só um passo atrás, Bruno, para te contar um pouco um dado que comprova isso que você está trazendo. Tem a IDC, que é uma consultoria especializada na área de tecnologia. Eles estimam que 65% das empresas na América Latina têm dificuldade de encontrar talentos qualificados para trabalhar na nuvem. Eles estimam que até 2026, a gente vai ter um déficit, que é o que a gente chama de lacuna de talentos. A diferença entre a demanda e a oferta de talentos no mercado, de 2 milhões e meio de pessoas na América Latina até 2026. Então, é uma prioridade total para a nossa empresa capacitar talentos para trabalhar nessa área. A gente criou uma nova unidade de negócio no ano passado, a unidade de negócio em que eu trabalho, que é a área de treinamentos massivos da AWS, Amazon Web Services, na América Latina. A gente foi criado basicamente para criar mecanismos escaláveis de treinamento e aí a gente tem foco em grupos hoje subrepresentados de tecnologia. Você sabe, né, Bruno, a área de tecnologia ainda é uma área que tem falta de profissionais mulheres, falta de profissionais negros, né? A gente tem hoje muito pouca diversidade. Isso é ruim para o negócio, né? A gente precisa ter dentro de casa funcionários que representem a diversidade que a gente tem hoje no Brasil e no mundo como um todo. Então, o nosso objetivo é não só fechar a lacuna de talentos, que a gente chama, então ajudar a colocar profissionais no mercado, mas fazer isso trazendo pessoas de grupos subrepresentados. A gente quer mais mulheres, a gente quer mais pessoas negras e mais pessoas, grupos LGBTQIA+, trabalhando no setor de tecnologia. Mas vamos falar o seguinte, se a pessoa tiver uma certa idade, eu tenho lá 65 anos, sou um advogado, formado, tenho uma certa estabilidade, só que não estou tão bem na minha profissão e quero entrar, depois que eu acabei de falar, esse dado aí de um déficit, tem tanta vaga por aí, mas que não são preenchidas porque não tem gente capacitada. Eu consigo hoje treinar uma nova profissão, por exemplo, eu que sou, estou dando exemplo de advogado, pode ser qualquer outro exemplo. Eu consigo hoje ser treinado para uma função que envolve inteligência artificial, enfim, tudo que envolve tecnologia. Claro, claro que sim. Isso que você está comentando se chama etarismo, né? Que é o preconceito contra pessoas com mais idade para trabalhar em vários setores de tecnologia também. Eu estou dando um exemplo, eu posso ter 40 anos e ser um... E também trabalhar num outro setor. E trabalhar num outro setor e querer migrar para a tecnologia, porque eu sei que tem mais espaço, vamos chamar assim, né? Porque tem vagas que eu posso me candidatar. Como treinar, como fazer essa mudança de carreira, inclusive? A gente oferece hoje cursos voltados exatamente para esse público. A gente quer aumentar o número de pessoas trabalhando no setor de tecnologia, a gente não tem talentos suficientes. Então, por exemplo, na semana passada, agora, a gente acabou de lançar um projeto em parceria com a Nexa. A Nexa é uma mineradora do grupo Votorantim e a gente lançou essa parceria para treinar 100 mil pessoas em computação e nuvem no Brasil e no Peru. E o que a gente faz? A gente tem um curso de quatro meses com introdução à programação, com fundamentos de nuvem e com habilidades socioemocionais, que aí entra nesse ponto que você trouxe, né, Bruno? O que são essas habilidades socioemocionais? Essas habilidades são aquelas habilidades que a gente chama de soft skills, as habilidades que você tem que ter para lidar no dia a dia do trabalho, para você conseguir trabalhar na área de tecnologia, que muitas vezes são um pouco diferentes de outros setores. Então, a gente tem, por exemplo, a necessidade de estudar constantemente. Você sabe muito bem, a área de tecnologia, ela tem novidades toda hora. O tempo todo, né? Exatamente. Não, é uma coisa impressionante. Se você não estudar, você não consegue. É, eu até ia perguntar para você, hoje, qual que é a área de tecnologia mais demandada? Porque é o que você falou, a mudança é muito rápida. Se a gente pensar em novembro, novembro agora, foi lançado um negócio chamado chat GPT, que mudou o mundo radicalmente. Quando eu dava notícia aqui no Business sobre inteligência artificial, era uma, eu falava rápido, sabe, eu não estendia muito. Era um assunto muito corrido, muito, muito rápido que eu falava. Hoje, eu não, eu não tenho um programa Business que eu não falo de inteligência artificial. Estou falando de novembro. Claro. Então, assim, qual que é hoje a área mais demandada em tecnologia? Computação em nuvem. Computação em nuvem. Computação em nuvem. A gente tem uma demanda por profissionais muito grande nessa área. Então, por exemplo, aqui no Brasil, vamos pensar em empresas bem conhecidas dos brasileiros. O Nubank é uma empresa que nasceu usando a nuvem AWS. Então, eles participaram de um projeto, de um programa da AWS, que se chama AWS Activate, que dá créditos para a startup de até 100 mil dólares, para elas usarem a nuvem e começarem a sua empresa. Então, o Nubank nasceu como uma ideia usando a nuvem e lançou o seu primeiro cartão de crédito usando o serviço de nuvem da AWS. Então, isso é uma das alternativas. Todo nascimento, isso é uma curiosidade, eu não sabia, por exemplo, todo esse, no nascimento do Nubank, maior banco digital do mercado. Ele veio apoiado. Veio apoiado? Por essa infraestrutura. E quanto da AWS? Porque a AWS é a área, eu já falei várias vezes da AWS aqui no programa. A AWS é a área de nuvem da empresa. É isso. Mas quando eu falo em área de nuvem de uma empresa, que não é só a Amazon que tem, o que é essa área de nuvem? Claro. Ótima pergunta, Bruno. A gente tem uma comparação que eu acho muito boa para explicar de uma forma muito simples o que é a nuvem. Então, quando você pensa na energia elétrica, por exemplo, antes da gente ter um sistema central de energia elétrica, você precisaria ter um gerador. Se você tem uma empresa ou na sua casa, você tem que comprar o gerador, combustível do gerador, tem que operar, fazer a gestão. Você, hoje, tendo uma empresa que oferece o serviço de energia gratuitamente, não. Oferece isso. Você não tem que comprar os equipamentos, você não tem que ter hoje um gerador na sua casa, você só faz um clique e você tem acesso à energia elétrica. Comparando com a computação em nuvem, é exatamente isso que a gente tem. Então, hoje, na computação em nuvem, a gente tem todo um sistema, infraestrutura, de data center, de serviço de armazenamento, de processamento de dados, que uma empresa pode usar, pagar somente por o que ela consome, contratando esse serviço pela internet. Então, hoje, nossos clientes são, por exemplo, Itaú, Nubank, a gente tem iFood, uma série de empresas que usam para que elas não precisam mais ter essa infraestrutura. Não, e eu quero chamar atenção para o nosso espectador, porque várias vezes, inclusive, a gente, a gente, toda vez que sai balanço, a Amazon é uma empresa listada na bolsa norte-americana, assim como todas as gigantes de tecnologia. E quando a gente fala com analistas do mercado financeiro, eles mostram o peso dessa área de nuvem. Para se ter noção, um deles me falou que essa área chega a representar 60% da Amazon. 60% é uma coisa muito expressiva, muito relevante, porque a maior parte das pessoas acha que é uma empresa de comércio eletrônico. Claro que é uma empresa de comércio eletrônico. Mas o que representa aí essa área de nuvem é muito significativa, né? E é interessante que a AWS surgiu de uma inovação dentro da Amazon. Então, a Amazon tem toda uma infraestrutura, quando ela precisava, por exemplo, na Black Friday, tem uma demanda muito maior para fazer compras do que você tem normalmente. Então, ela criou toda uma infraestrutura de servidores, de serviços, que te permitem escalar, que é o que a nuvem faz muito bem, então você pode aumentar muito uso de serviço e diminuir. E aí isso virou um novo negócio, porque a gente percebeu que outras empresas poderiam usar também esse tipo de serviço. Você que comanda a área de treinamento da AWS aqui no Brasil, eu queria uma percepção pessoal, pode ser pessoal, inclusive sua, sobre o comportamento dessas pessoas que se candidatam para treinar. Tem muito mais jovem, eu imagino, né? Tem de tudo, Bruno. É muito interessante. Tem. Eu queria que você fizesse, assim, quase um comentário social aí, porque eu imagino que se você treinar nos Estados Unidos é uma coisa, se você treinar em outro país da América Latina é outra, e no Brasil, quando eu falo com pessoas que treinam, que formam, elas têm noção aí de como até de mapear o perfil do brasileiro. Qual que é a tua percepção, assim, do que você vê das demandas dessas pessoas? O que que você tira de conclusão? A gente tem um público muito diverso. Então, a gente tem pessoas mais velhas que nunca trabalharam no setor de tecnologia e querem começar a trabalhar. A gente tem muitos jovens também que estão começando a carreira e tem gente em transição de carreira. Vou te dar um exemplo que é muito legal. A gente lançou esse projeto na semana passada com a Nexa e aí o interessante da gente trabalhar com os nossos clientes é que eles ajudam a gente a chegar em lugares que a gente não chegaria. Então, a Nexa é uma melhoradora e ela tem operação, por exemplo, no interior do Mato Grosso, numa cidade chamada Aripuanã. Quando a gente lançou o projeto e começou a fazer o treinamento, a capacitação, a gente tinha mulheres indígenas que moram nessa cidade participando dessa capacitação para começar a trabalhar em tecnologia. Então, a gente está falando de uma mulher que provavelmente nunca teria pensado em trabalhar com nuvem, nem sabe o que é nuvem e chegou a isso porque a gente tem essa parceria com a Nexa. Então, é exatamente isso que a gente quer fazer. Uma indígena. Olha que curioso. Isso você vai, eu imagino, só vai achar no Brasil, em outros países você não vai achar esses perfis. A gente está lançando no Peru, então América Latina a gente tem também esse foco. Você tem esses perfis. Exatamente. Mas no Brasil ainda é difícil você encontrar na área de tecnologia as pessoas indígenas trabalhando e a gente está conseguindo trazer essas pessoas. Quando a gente fala desse um milhão e meio que quem está nos acompanhando pela televisão, pelo YouTube, está vendo esse número de... É uma empresa porque chama muito atenção, né André? É uma empresa que emprega um milhão e meio de profissionais. Essa maior parte desses profissionais, eles trabalham nos centros de distribuição, né? No armazenamento. Na Amazon como um todo, né? Que é essa parte que é a Amazon.com, então que é o site que você conhece de comércio, armazenamento. E uma parte dessas pessoas trabalham na AWS que é essa parte de computação em nuvem, a Amazon Web Services. E em termos de profissionais, a AWS, porque a maior parte das pessoas elas estão no... nos centros de armazenamento. Amazon.com. Isso. A AWS hoje, ela emprega, ela emprega muita gente. Você tem um número para mostrar, assim, de quantos? Pode ser Brasil, pode ser mundo. Eu não tenho o número da AWS para compartilhar, mas o que eu tenho para compartilhar é essa demanda do setor de computação em nuvem como um todo. Então, hoje, a gente é o fornecedor, o provedor de nuvem mais abrangente, mais adotado no mundo todo. E a gente tem todo um ecossistema de parceiros e de clientes que estão crescendo, precisam contratar a gente, qualificado para trabalhar em nuvem, que estão buscando essa mão de obra. Então, é por isso que a gente faz essa qualificação, que não é só para a gente, é para o mercado como um todo. É para o mercado. Esse número que eu apresentei no começo da entrevista, de 530 mil profissionais, um déficit no Brasil, você acha que com o treinamento aí de vocês, a gente ainda vai viver esse apagão na área ou vocês querem formar quantas pessoas aí? A gente está trabalhando para formar 500 mil pessoas para 2025. 500 mil? Para 2025? Para 2025. Então, a gente está realmente trabalhando para fechar essa lacuna. Mas a gente tem vários níveis, né? Eu acho que, Bruno, é importante a gente colocar que hoje o conhecimento sobre nuvem, ele é tão baixo no Brasil e na América Latina... Você tem que pegar um básico, imagino, né? Exatamente. Uma parte dos treinamentos são treinamentos mais introdutórios, básicos. E aí, uma outra parte, sim, a gente tem cursos mais longos para as pessoas que a gente vai empregar. Então, a gente precisa de um tempo para qualificar essas pessoas e deixá-las preparadas para entrar no mercado. Bem, nós recebemos no Business a Andréia Leal, que é gerente de treinamentos da AWS, da Amazon, aqui no Brasil. Brigadíssimo. Quem quer se candidatar, não pode mais ou ainda tem... Pode, está aberto. Pode procurar. Fala, então. Talento na Nuvem, pode procurar online. Esse projeto chama Talento na Nuvem, da Nexa com a AWS. E a gente está com as inscrições abertas, dá para participar. Brigadíssimo pela presença aqui nos nossos estúdios. Obrigado, Andréia. Que agradeço, Bruno.